Boa noite a todos nós Boa noite a todos nós Na festa da Françozinha Na festa da Françozinha Vem a ver cantar desafio O peixote e o peixadinha Um abraço para todos nós Um abraço para todos nós E a quantos presentes estão E a quantos presentes estão E também eu digo obrigado E a quantos presentes estão E a quantos presentes estão Na festa da Françozinha Acreditei que estou contente Mas em primeiro lugar Boa noite a todos nós E a quantos presentes estão Então vou seguir para a frente Então vou seguir para a frente Sou homem, sou cavalheiro Sou homem, sou cavalheiro Na saúde em toda a gente Que se encontra no terreiro Agora quero um com as palmas Para São Cristóbal Eu que sou pedoreiro Carabéns ao meu parceiro Carabéns ao meu terceiro Carabéns ao meu parceiro Carabéns ao meu parceiro Porque és um homem sem mania E as palmas que eu vou pedir É para a junta da previsão E também peço para a pareia Que foi quem me ligou Que é mulher de patoar É uma aldeia que conheceu-te Que por acaso mora cá Que também é feirante E a vida anda para lá Que se não fosse a aldeia Queixadinha não estava cá É que eu me lembrei Foi por um beijo para o milhão Mas não deixo para amanhã E foi-se eu tenho razão E foi-se eu tenho razão Então para a menina Andréia Um abraço do coração Disseste que era feirante Que tem a minha profissão Não sabes do sol ao travão Sabes do sol ao travão Obrigado eu jalapinha Obrigado jalapinha Estou cantando da desgarrada Estou cantando da desgarrada Estou cantando da desgarrada Parabéns para os cabos Parabéns para quem já está dentro Para aqueles que estão lá fora Parabéns para quem já está dentro E para aqueles que estão lá fora E ao dinheiro que eu paguei, vinha aqui todos os dias. E isso era o que tu querias, isso era o que tu querias, e com certa satisfação. E com certa satisfação, sabes que eu já te conheço, e disso não te dão razão. Mas tu não digas ao povo, que és um homem não dobro. E ao comigo estava bem, eu roubei-te a tua quadra, não vou esperar nem bem quem sou. Cá no carro falei em Andréia, e a Andréia cá chegou. E a sonhada do Zé Maria, que eu desta forma faço. Para Andréia vai um beijinho, e para o Zé Maria um abraço. E é o meu amigo que eu sei, e eu há bem que verdadeiro. Tanto dinheiro é esperado, que tu querias o mundo inteiro. Agora fugiste para o alvaro, porque lá ganhas mais dinheiro. Chama-lhe o mundo. Mas eu vou ser verdadeiro, mas eu vou ser verdadeiro, porque a canta deve encaixar. Porque a canta deve encaixar, mas o olhar eu chamo todo, A canta deve encaixar, mas a canta deve encaixar. Já viste que ele tem jeito, dos meus amigos da naranja. O peixoto não se rebaixa, o peixoto não se rebaixa, Milagrosas altas do mar. Milagrosas altas não se rebaixa, mas só a gente diz eu aqui, Acredito a pouco me custa, porque tu estás habituado a cumprir a minha curta. O peixoto não se rebaixa, o peixoto não se rebaixa, Porque o amor nos dá cru, se eu fosse artista como a ti, Trabalhava como tu, e eu por ser um tão graxista, Nasci para a boa pessoa, pois a mim poder é ser, Amanhã fomos na Lisboa, e com a puta da língua que tenho, É comigo a vida boa. Apenas! 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 B Me deves conhecer Teu milhão e já ri o baú Nem pra ganhar, nem pra perder Eu vim comer alguns amigos E apenas pra te perder Cajú, quanto vou dizer Meio imigrantes pra cria O queixadinho na desaita Um abraço deixo àquele Que é o primo da gaita O teu primo é maio da gaita Também estava nos colando E é o nosso amor Porque o maio que fazia anos Foi o queixadinho e peixoto E o povo bem nos vêu O bravio é que falhou O vino que ele moveu Eu vou te chamar dodeu Eu vou te chamar dodeu E a canta-lhe estou resulta E a canta-lhe estou resulta Olha, tu já não me engana Já é o povo que te escuta Não digas vale da viola Porque o homem não perde culpa O povo que te escuta 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 Olha, fui no fim do mês, e também na idade dele, o pai fez os vinte meses. Cada um na sua vez, é primo, maio, tudo a gaita, o homem que eu quero lança. E então, em nós, em outubro, lá vamos ter que ir à França, cantar lá o desafio, e então, isso é minha pança. Que para comer e para doer, nós temos aqui um amigo, e é para trabalhar, minha malta, os coisões de contato rico. E quem trabalha num esperto, porque a vida é armoçadinho, o meu pai tanto trabalhou, para deixar a massa para o filho. Da manhã era feirante, e dormia em paredes, eu podia ir ao doerinho, é para putas e vim morrer. Comigo não há segredo, que eu nasci para vagabundo, mas nas cantigas como eu, eu nasci para vagabundo. Por cantigas como eu, eu nasci para vagabundo, tenho ocorrido todo o mundo. Com sentimento profundo, com sentimento profundo, olhei nesta vida e ando. Tenho dado tantas voltas, mas olhei a um exame, criou assim um filho deste, e sei eu lhes um malandro. Queres ir comer a Paris? Queres ir comer a Paris? Queres ir comer a Paris? Sou homem, já fui canalha. Mas para me dizer direto, olha o paixoto num palha, olha como ele lá fora, veia-lhe um fardo num palha. Diz que apalha é pós burros, diz que apalha é pós burros, o meu cantar é sereno, por um peixe o que se amou, é que eu trago o seu profeno. Mas por respeito ao clima do mal, tu não digas que eu sou podente, há dias fui cantar por ti, e a coisa não estava preta. Mas quero-te agradecer, eu desces uma boa boceta. Eu nunca esqueço disso, mas agora canto bem, a cruzir também não me envolve, e não repeti eu com ninguém. Eu vou-te dizer por ver, que este é das peças finas, eram sem paus, vieram a mãe. A noite foi para as meninas, dia que o paixoto raga, a esperar por mil anos quinta. Eu já sei que é traquina, eu já sei que é traquina, e que muitas vezes me falha. E que muitas vezes me falha, agora é que eu estou a ver, moleque só com os canalhas. Eles ficam com o bolo todo, e a mim só me deu de galha. Estás a pundir com a abelha, estás a pundir com a abelha, olha que ela lutou castigo. Minhas abelha e eu ou mais, porque à noite adorme comigo. É por isso que aqui te digo, para junto tu não te enervos. E para cantar tu és artista, mas para mais nada nos vemos. E para cantar tu és artista, mas para cantar tu és artista, mas para cantar tu és artista. Mas não sei como te metes, com gente daquela rata. Oh amigos vais-te hurtar isto, oh amigos vais-te hurtar isto, eu sou o olhar próprio Luque. Eu sei que tu queres portar, até sabes fazer um truque, mas olha que o pau desisto, oh caralho no peço. Eu já vi que és maluco, tu aprende ao feixoto. As coisas são como são, olha a linha para a coluna, o telé é nóvel do patrão. Nós estamos a fazer um direto, tu és maluco a tola, e a velha chata de João, que também que tinha cristão. Também sou meio variola, também sou meio variola, sou homem e dos tratantes. Estás a fazer direto, olha não sabiante, um abraço aos portugueses e para todos os indigados. Estás a fazer direto, olha não sabiante, um abraço aos portugueses e para todos os indigados. Estás a fazer direto, olha não sabiante, um abraço aos portugueses e para todos os indigados. Forne Offunch tired, olha não sabiante, igual ao ele é um ministro, Um abraço aos portugueses e para todos os indigados, Essas as gezas, em paz, canteiras futaœuvica e para todos os indigados. Parabéns, minhas donzelas, vou lhe trazar na brincadeira Tu és casada, migalhaço, e és feirante na feira Eu é que sou o homem bacano e precisava de uma sorveira Para cantar à minha beira, o queixadinho é maravilhoso Que ninguém gosta do feixoto, que é um velho mafioso Oh, feixoto, tu não tiveres, tu camisa já vai seguir Mas carrega mais um mudado, que eu quero ver a mal vazio Chega o amor, caralho Quem não veio a dormir, quem não veio a dormir Que eu sou o homem, tu és moço Eu sou o homem, tu és moço Eu sei que tu cantas bem, e também tens muito caroço A mulher que vá comigo, que eu vou tomar foto ao discurso Eu vou-vos dizer porquê Eu vou-vos dizer porquê É o conselho do homem É o conselho do homem Eu vindo alguém com ele, minha mágoa me consome Ele vai tarde o trabalho, e por cima passa o fome Eu vindo alguém com ele, minha mágoa me consome Eu vindo alguém com ele, minha mágoa me consome Eu vou-vos dizer porquê Boto a barba com os giletes Na vida eu não trabalho Dinheiro tem nas paletes Se não sabes, tu vais saber Eu não deixo para de feliz E se eu arranjar uma boa Oh, peixe, vou-te lá por dois Tu vais deixar para de boi Tu vais deixar para de boi Porque olha ação de louça fina Porque olha ação de louça fina Olha, tu ganhas a vida A tocar reconcetida E por este tu arranjas Tu é real e contribui Eu vou-vos dizer para ti Eu vou-vos dizer para ti Que sou homem, sou cavalheiro Que sou homem, sou cavalheiro Eu sou cavalheiro É o jovem, sou cavalheiro E eu vou-vos dizer para ti Ele vai buscar o meu Eu vou-vos dizer para ti Eu sou-vos dizer para ti Eu já vi que és um tremeiro Eu já vi que és um tremeiro Tu querias ter a minha vida, só tu Pedro queixadinha, é uma artista de ferida. Uma caladinha lá, amigo, sem dever nada a ninguém. Há feirantes que vivem mal, eu sei trabalhar vivo bem. Tenho que fluir a vida, pior que também mais alguém. Oh, que toca a viola, não sei que era mais ativo. O que não se preocupava em comigo, é que eu a folha despedido. Eu era um bonito feno, também tenho uma pancada. Agora é a troca de outra banda, porque a banda foi bem montada. Para quem não conheceu, ela passou um dos anos. Tu com isso não fez nada. Tu com isso não fez nada. É uma realidade. Toda a vida ouvi dizer, porque cantar é para quem sabe, porque tem escolhido a mim, acreditei que é verdade. Mais mal por dizer, mas mal por dizer, mas mal por dizer, mas mal por dizer, mas mal por dizer, porque tem escolhido. Aqui faz o meu papel. Mas todos são fortes vidas, são amargos como o velho Já tenho pegado alguma, vou levar as caloras como o velho Sou um homem tão fiel, sou um homem tão fiel A todos não ligadas ninguém, se eu pago a tua custa Vão fechou-te o sábado também Eu amado, sim senhora, nem sou Pedro nem Miguel Camarões junto à namorada, eu levo assento para o hotel Estou cansado de reais, o peixe o outro mais e o feno A domino-me a garais A fazer isto tens coragem A fazer isto tens coragem Só voando eu venho saindo Só voando eu venho saindo Quando ouvir mais um cabelo A acreditar em que ninguém Mas onde é seu futuro? Mas onde é seu futuro? Eu vou dizê-lo aqui Eu vou dizê-lo aqui Por pouco ouro eu não podia Jogou que era uma mulher E sei eu travesti Mas onde é seu futuro? Mas eu és a não comida Quando passei-lo a andar nas pernas Olhe eu és a não comida Não dei a bater à tua porta Bem eu a ti cavar o piso Porque o meu promete diz Eu não gosto, eu gosto de mulheres, e quando estejas a ir, ao fim, eu não sei o que quero. Tu também gostas de mulheres, olha bem qualquer perigo, e por causa de mulheres, é tudo mais e ruim. Tu sempre foste o maldito, o corpo quebre o maldito, eu só te olhei arrebaixado. A joia é responsável, eu já estou arrependido, olha-te que te arei julgado, quando saíste de um hotel, já vinhas tu por lá. Olha foi esse o resultado, olha foi esse o resultado, são homens, não são mulheres. São homens, não são mulheres, quem diz aquilo de mulher, e também que é o que tu quer. É a pena, tu tens mulher, é a pena, tu tens mulher. O bacalhau já vai no olho, eu vim na boca do lado, e tu me tens tanquechado o olho. Por isso é que eu ligo a feixoto, tu ouve bem o que eu ligo. Mas quando foste pós trajeiro, por favor não ouvas comigo. Tu sabes, sou meu amigo, tu sabes, sou meu amigo, e não quero arraizar carinho. Não quero arraizar carinho, e ter tudo na brincadeira, e não fugimos de um brilho. Tenho respeito por ti, por todos os meus filhos. Olha bem ao meu amigo, olha bem ao meu amigo, não sou fraco, nem sou mau. Não sou fraco, nem sou mau. Olha mesmo a desverrada, não tenho um futebol de pau. Agora quero umas polves, ou por um rio mau. Já não sei irá bem que eu, já não sei irá bem que eu, mas quando sou o céu, já não sei irá bem que eu, já não sei irá bem que eu, já não sei irá bem. Estes são quatro surpresas, estes são quatro surpresas, e na segunda parte ou alta, nós vamos cantar com as mesas. E é para brincar com vocês, e para lhes deixar a alegria, porque o prazer é todo o nosso, de estar na nossa companhia, que se não viesse à vossa festa, estava-me na liga nozinha. O meu abraço nos leis, está acabado o nosso eu como, o meu abraço nos leis, estou aqui com o bom agente, e na noite já não deixo. Eu sou o cantor do Ima, sem nos impostar à frede, sem visitar a minha terra, não passa como nem ser. Agora quem for a braga, que no ar está a graça, quem liga a porta e chota, é preta, não estou em casa. O beijo a tudo nos atrasa, o beijo a tudo nos atrasa, mas vou errar numa dianta. Mas vou errar numa dianta, vai aparar um bocado, eu devia de quem canta. Não vamos fazer intervalo, só para a mulher que canta. É o beijo a tudo que canta, é o beijo a tudo que canta, que o canta é docear. É o beijo a tudo que canta, é o beijo a tudo que canta. E o velho vai passar o mundo a parte Obrigado Muito obrigado Obrigado a vocês E desculpe lá E desculpe lá E desculpe lá E desculpe lá